Vou derrubar no celular Tomando? Tá Misericórdia, aí pessoal Chuva de pedra aqui, ó Olha que coisa absurda E ao mesmo tempo bonita Abre aí, Luquinha, janela Abre aí Olha que coisa Ah, matou um monte Quebrou tudo É, pessoal, realmente A chuva aqui Olha só Realmente Chuveu muito forte Chuva de pedra aqui, ó Uma chuva muito forte Ainda bem que eu tirei o passarinho Que tava ali, o periquito Realmente foi uma chuva muito forte É, pessoal É, pessoal Olha que chuva forte É, deve ter É a calha Olha, pessoal Como é que ficou aqui, ó As plantas aqui Ficou cheia de A chuva de gelo aqui Das pedras Olha o tamanho disso aqui Olha lá Os vasos aqui, ó Tudo Cheio de Olha aqui do canto Olha quanto Olha quanto gelo Aqui, ó Olha aí, pessoal Olha quanto gelo, pessoal Olha um monte de gelo aqui, pessoal Olha isso, pessoal Olha o tamanho Olha as pedras Grande, né? Estragou tudo A plantação aqui, pessoal Olha só Olha o tanto de gelo aqui, ó Vou mostrar aqui no canto também, ó Tem esse tomate aqui, pessoal Estragou tudo aqui, ó Olha o monte de gelo ali, ó A plantação de tomate aqui Estragou tudo Infelizmente, né? Os tomates ali, ó Caiu tudo das folhas, ó Olha lá Olha lá Olha o alface aqui também, ó Estragou tudo Realmente foi uma chuva muito forte A chuva de pedra aqui Ainda continua chovendo E aqui também é Bastante aqui, ó Olha E aqui, pessoal, ó Olha o monte aqui, ó Realmente foi uma chuva muito forte Estragou tudo os tomates ali, ó Caiu tudo os tomates aqui Da plantação aqui Estragou tudo Não tem mais gelo ali, pessoal Bastante mesmo Vou dar uma aproximada ali Pra vocês verem aqui, ó Aqui são as plantas da minha esposa aqui, ó E olha o tamanho das pedras, pessoal Olha o tamanho das pedras de gelo Olha isso, pessoal Olha o tamanho disso Realmente são pedras muito grandes mesmo Isso aqui se bater na cabeça de uma pessoa Pode até matar a pessoa Então realmente foi uma chuva muito forte Aqui em São Paulo Né E Acabou estragando aqui toda A plantação aqui da Olha o tamanho das pedras, pessoal Deixa aí, Lucas Deixa E aqui, ó Dá um zoom aqui Deixa eu fechar aqui Pra vocês verem aqui, ó Aí, pessoal Olha o monte de Realmente Uma chuva muito forte Imagina as pessoas estão na rua Os carros estão na rua Essas pedras desse tamanho aqui, pessoal Pode estragar A lataria de um carro Então realmente, ó Olha o tamanho das pedras Com certeza estragou É isso aí, pessoal Você que gostou do vídeo Deixe seu like E compartilhe esse vídeo Com o máximo de pessoa que você puder E quem não é inscrito no canal Se inscreva no canal, pessoal E ative o sininho e notificações Olha só Olha isso, pessoal Olha só Olha só Olha só Olha só